Mais 26 famílias beneficiadas com o Bolsa Família em Cedro. Eu quando falo de Bolsa Família, eu fico feliz da vida, porque eu sei o quanto esta ajuda do governo federal serve às famílias, não só em Cedro, mas em todo o Brasil. São famílias que são cadastradas lá no Cardune, no cadrasto único do Bolsa Família, e ficam ali nessa fila, tem os seus dados analisados pelo governo federal, e através desse projeto, desse programa, que é o Bolsa Família, essas famílias podem receber esta renda. E o Cedro, o Cedro, há um bom tempo já passou da média, e mesmo assim, mesmo assim, continua cadastrando e continua beneficiando mais famílias. Isso prova e mostra o bom trabalho que está sendo feito pela assistência social do município de Cedro. Parabéns à excelentíssima Nininha Lima, parabéns a toda a equipe, a Silvio de Marrofino, que quando vou na secretaria resolver qualquer problemazinho, sempre sou muito bem atendido, muito bem recebido por toda a equipe, e quero aqui deixar um abraço bem carinhoso para todos vocês que fazem parte da Secretaria de Assistência Social do município de Cedro.